Se você está querendo upar a sua conta ou comprar uma conta upada de GTA V, é com o Schalke Modes. A loja dele tem ótimos preços e um serviço de qualidade. Schalke Modes. O Instagram dele vai ficar aí nos comentários fixados e na descrição. Entrando em contato com ele, galera, falem que vieram através de mim, beleza? Schalke Modes, PS4 e PC, aproveitem! Schalke Modes, PS4, PC, Xbox. O Pamos Contas, melhores preços, sem risco de ban e boas referências. O WhatsApp dele também estará na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Entrando em contato com ele, façam a mesma coisa. Digam que vieram através do canal Passo Controle Games, que vocês vão estar me ajudando. Fala galera do YouTube, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estou trazendo para vocês, galera, o método de duplicação massiva funcionando. E já vou pedir para vocês darem aquela força no like, compartilhem e comentem. Galera, vou pedir para vocês assistirem o vídeo até o final para não ficar nenhuma dúvida. Porque tem acontecido muito de me fazerem perguntas nos comentários ao qual a resposta já está no vídeo. Galera, então não pule o vídeo para vocês não perderem nenhum detalhe, beleza? Bom galera, os pré-requisitos para realizar esse glitch, galera. Primeiramente, vocês vão ter que possuir um bunker. Vocês podem possuir um bunker em qualquer localização, não faz diferença. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês primeiramente precisarão possuir um bunker, beleza? Podem comprar qualquer bunker, não faz diferença. Beleza. O segundo pré-requisito, galera, é que dentro do bunker vocês vão ter que já ter o centro de operações móvel com o espaço 3 para armazenamento pessoal de veículos. Este é o segundo pré-requisito. Beleza? O terceiro pré-requisito é que dentro do centro de operações móvel vocês têm que ter um veículo ao qual vocês vão perder. Eu sempre recomendo o Elege RH8 porque é um veículo gratuito e vocês não vão ter custos adicionais para estar realizando este método, tranquilo? Vocês vão comprar ele e vão mandar entregar no centro de operações móvel. Vocês deverão possuir também um escritório. Pode ser qualquer escritório, desde que ele tenha pelo menos uma garagem e que ele tenha a oficina executiva. Este é o outro pré-requisito que você vai precisar para estar realizando este método. Beleza, galera? O próximo pré-requisito é que você deve possuir pelo menos 8 pieces Wasser, que é a cerveja do jogo. Você pode comprar em qualquer loja de conveniência ou conseguir com a secretária no próprio escritório. E por último, mas não menos importante, você vai precisar do veículo que você vai duplicar. Eu sempre recomendo veículos que pegam a tonagem da Bênis ou da Arena War e vou duplicar o DR-1. Aqui eu vou mostrar para vocês. Eu sempre recomendo este tipo de veículo aqui, galera. Que é o veículo que o preço de venda é perto do original. Estes são os veículos da Arena War. Vou mostrar aqui, galera. O veículo que eu costumo duplicar. Este aqui é o ISI. E eu costumo duplicar ele com a tonagem da Arena War. Vou mostrar aqui para vocês a prévia de como ele é. Este é o que eu costumo duplicar. Porém, neste vídeo, eu estou duplicando outro veículo porque nós estamos aí em fase de monitoramento severo que a Rockstar tem promovido. Então, vamos evitar utilizar este veículo por enquanto, galera. Aqui eu tenho quase que certeza que a Rockstar está de olho aí nas duplicações de quem está fazendo com este veículo. Bom, galera. Com todos os pré-requisitos cumpridos, vamos para o glitch. Entrando no seu centro de operações móvel e dentro do veículo que está armazenado nele, vocês apertam o botão Optium, vão em GTA Online, Kit Inicial e Descima Criminal e aperta Confirma, Acelerador e Menu de Interação juntos. Aqui eu não consegui. Você vai fazer bem rápido ou você vai apertar Acelerador e Confirma juntos e depois Menu de Interação. Beleza? Também não deu certo. Você pode fazer a sequência ou apertando o Confirma e o Acelerador juntos. Também não deu certo e vou continuar tentando até eu acertar. Galera, este pedaço você vai fazer só uma vez. Se vocês estiverem escutando o barulho de criança, não reparem que eles estão brincando aqui na frente da minha casa. Embora esteja chovendo, eles estão na rua brincando. Vou tentar mais uma vez. O segredo deste pedaço, galera, desta parte do Glitch, é a insistência. Ó, confirma. Confirma Acelerador e Menu de Interação. Ainda não funcionou. Vou continuar tentando que uma hora ele vai funcionar. Pronto, agora deu certo. Pronto, galera. Este pedaço aqui é bem complicado. E eu hoje mais cedo postei um vídeo mostrando três métodos para você fazer esta parte. Vai aparecer aí no card e assistam para que vocês possam entender como ele funciona. Agora vou no menu de interação e tomar as dez pistolas na parte aqui de inventário e lanches. Vou dar uma acelerada aqui neste pedaço e quando ele tiver morrido eu volto com vocês. Pronto, galera. Aqui ele já se suicidou, já morreu depois de ter tomado oito pistol Wasser. Agora vou spawnar fora do meu bunker em um hospital próximo daqui. O load está um pouquinho demorado hoje. Pronto, galera. Já spawnei aqui. O que eu vou fazer agora? Vou me registrar como chefe para pedir um veículo de chefe. Vou pedir um buzzard para chegar mais rápido na localização. Vocês podem estar utilizando um veículo que estiver no cenário. Ou vocês podem até utilizar o veículo que vocês vão duplicar. Mas eu recomendo que vocês utilizem um veículo do cenário ou o buzzard aqui como chefe. Vocês se registram como chefe e peçam o veículo do chefe. E o que vocês vão fazer agora, galera? Eu sempre indico essa localização aqui para vocês nos vídeos anteriores. Porém, galera, eu vou indicar essa aqui. É bem mais fácil você estacionar o centro de operações móvel e está funcionando do mesmo jeito. Você vai fazer a mesma coisa. A diferença é que você vai conseguir estacionar o centro de operações móvel mais fácil. Vou dar uma acelerada aqui e quando chegar lá, eu volto ao normal. Pronto, galera. Já cheguei na localização. Eu vou mostrar para vocês. Na verdade, é até próximo da localização onde a gente costumava fazer. Essa localização, galera, é um hospital. Vou mostrar para vocês. Pronto, galera. Vocês vão estacionar ele aqui, ó. Nesta parte aqui. E ele vai ficar barrado aqui no instituto, galera. A cabine dele vai ficar travada aqui no instituto. E vou solicitar o centro de operações móvel. Vou estar solicitando ele aqui. E também já vou chamar o veículo que eu vou duplicar. Vou lá buscar o centro de operações móvel. E quando estiver tudo pronto, eu volto com vocês. Beleza? Pronto, galera. Aqui eu já estou terminando de estacionar o centro de operações móvel. Como vocês podem ver, ele vai ficar travado nessa posição aqui. E vocês vão pegar o veículo que vocês irão duplicar e posicioná-lo atrás da traseira do centro de operações móvel. Um detalhe muito importante é que vocês não podem deixar ele muito próximo. Para não correr o risco de dar tela preta infinita quando vocês armazená-lo. Ó, nessa posição aqui já está bom. É só aparecer a mensagem aqui que você já pode armazenar. E vou sair do veículo. E vou entrar na cabine, galera. O que eu vou fazer? Vou dar seta para a direita dentro da cabine. Para desconectar a caçamba. E correr de volta para o veículo que está atrás do combo. Pronto, galera. Aqui eu já dei seta para a direita e vou correr de volta para o veículo. Você tem que ser bastante rápido nesse ponto. Vou entrar no veículo e já dá seta para a direita e X para confirmar que ele seja armazenado dentro do centro de operações móvel. Pronto, aqui deu tudo certo. E vou ser spawnado para fora do centro de operações móvel com o veículo. Galera, agora... Olha, vocês podem ver que o veículo com o spawnou aqui. Vou agora para o meu escritório, galera. E vou armazenar o veículo. Mas antes, eu vou mostrar um detalhe importante para vocês. Eu vou mostrar para vocês quantos desse veículo que eu tenho na garagem que eu vou armazenar para vocês entenderem que ele realmente foi duplicado. Você entrou na sua garagem. Você, uh... Eu vou armazenar ele aqui na... Garagem Executiva 3. E estou mostrando aqui para vocês, galera, que eu tenho apenas um. Tenho apenas um nessa garagem. Ele vai pegar... Ele, se fosse um veículo de placa, ele iria pegar a placa do Elege que eu utilizei para duplicá-lo. Beleza? Já mostrei para vocês que tem um. Só conferindo aqui se eu tenho vaga nas outras garagens. Beleza, galera. Agora eu vou entrar na garagem aqui do escritório. Vou armazenar ele. Vou armazenar aqui na garagem 3. Aqui, galera, é o seguinte. Eu vou entrar no veículo novamente, vou dar seta para a direita para ir para a oficina e vou fazer uma modificação. Como esse veículo, ele não pega a placa, eu vou fazer uma outra modificação. Beleza? Se for um veículo de placa, vocês mudam a placa mesmo. E se for um veículo de placa, eles vão pegar a placa do Elege que você utilizou. Então é placa limpa. Vou fazer uma modificação aqui. O que eu vou mudar? Tá. Pronto, galera. Fiz a modificação. O que eu vou fazer agora? Sair para o térreo. Vou sair com o veículo. E ele já está duplicado e devidamente armazenado na garagem da oficina. No meu caso aqui... Oh, perdão. Na garagem executiva, desculpa, galera. Eu vou chamar o mecânico aqui para mostrar para vocês que ele já está constando lá na minha garagem. Você está chamando para algumas ruas? Mostrando aqui para vocês. Eu tinha apenas um, agora tenho dois. E ele já foi duplicado. Agora o que vocês vão fazer, galera? Vocês vão comprar outro Elege RH8 e mandar entregar no centro de operações móvel. Vou mandar entregar lá. Pronto, galera. Agora, galera. É só vocês voltarem lá onde o centro de operações móvel está. Onde vocês acabaram de estacioná-lo. Naquele hospital, nesse ponto aqui. E continuar fazendo o método. Estacionando o centro de operações móvel e armazenando o veículo dentro do centro de operações móvel. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhem, deem like, inscrevam no canal e um grande abraço a todos e fui.